Jornal da Manhã. CBN Agro com Eber Campos. Legal, bom dia pra você ligado aqui na rádio CBN Campo Grande. Hoje dia vinte de março de dois mil e vinte e um prazer imenso ter sua companhia mais uma vez e hoje obrigatoriamente usando máscaras aqui, né? Não tem jeito. Hoje nós todos aqui na rádio CBN não tem nenhum tempinho, né? É desconfortável demais, mas é obrigado a utilizar, né? Um abraço especial pro meu amigo Arildo Flores, nosso colunista que tá acompanhando, assistindo. Arildo, muito obrigado pelo livro. Liguei pra você, não consegui falar, pra agradecer o livro que você mandou pra mim sobre a história do Zebu, né? De mil novecentos e trinta e oito a mil novecentos e oitenta e oito. Um livro que vai me servir bastante pro meu conhecimento, pra saber um pouco da história do Zebu no Brasil. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, viu, Arildo? Não tive oportunidade de agradecer pessoalmente, mas fica aqui feito, né? O meu agradecimento pela rádio CBN. Arildo Flores, muito obrigado, viu? Inclusive, Arildo, aproveitar já que tá acompanhando a gente pelo Facebook, eu gostaria que você viesse aqui um dia pra gente bater papo, pra falar de carnes, como fazer um churrasco, né? Top, maravilhoso. Mas agora em época de pandemia, que tem que ficar em casa mesmo, vamos comer churrasco, gente. Com certeza, né? Com cerveja ou com certeza? Com cerveja e com certeza. Com cerveja e com certeza. Cláudio Villaruel, obrigado, minha amiga. Obrigado. Bom, e conosco hoje, dois convidados, prazer imenso recebê-los aqui, Fábio Biberg, né? Da Arroba Tech, pra gente receber aqui. Fábio, bom dia. Bom dia, bom dia, Éder, bom dia todos que tão com a gente aqui. É um prazer a nós. É muito legal hoje tá aproveitando esse sábado, né? E conversando de tecnologia e de pecuária e compartilhando com as pessoas essa ideia e as nossas ideias e o nosso trabalho. Eu que agradeço, Éder. Com certeza, né? A gente tem aqui por prerrogativa nossa no CBN Agro, mostrar o Brasil que produz. Inclusive, tá em novidade por aí, tá? O Brasil que produz, em breve. E também conosco o João Carlos Siqueira, ele que é da Personal Bov, é uma empresa que acaba de chegar no mercado, viu? E já vem assim com muita tecnologia e a gente vai falar sobre isso, o uso de ferramentas para o aumento de produtividade. João, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, pessoal. Agradeço o convite, convite do Éder aí, participação junto com o Fábio, com o pessoal, equipe. E vamos, vamos crescer esse Brasil, né? Vamos trazer tecnologia pra pecuária que a gente sabe que é necessário, tá precisando, né? Com certeza, bom. E esse é um assunto muito importante, pontual, porque o grande crescimento da pecuária brasileira e da agricultura também deveu-se ao uso de, primeiro de pesquisas, né? Primeiro de pesquisas. Nós temos que sempre aqui relembrar o trabalho feito por pesquisadores, em especial da Embrapa e de outros órgãos, né? De órgãos estaduais, né? Órgãos ligados à terra, mas a gente sabe que a pesquisa foi fundamental, em especial para a mudança desse, do nosso Brasil. Brasil até a década de setenta, sessenta, talvez, sessenta, setenta, era importador de alimentos. O Brasil não era exportador de alimentos, ele comprava alimentos do resto do mundo, porque nós não tínhamos, primeiro, essa, essa ideia da, da nossa capacidade, nós não tínhamos, nós não sabíamos da capacidade do Brasil, porque faltavam pesquisas. Junto com as pesquisas vieram os, o, as ferramentas, né? A tecnologia. E hoje, falando o, no mundo muito mais avançado, com tecnologias, em especial com o uso de, de informática, nós falamos do agro quatro ponto zero e quando a informática entrou dentro da, do agronegócio, tivemos um grande avanço. E essas técnicas que foram aparecendo, eh, foram trazendo mais, eh, eficiência, mais resultados. Não mais você, Fábio, que é zootecnista, sabe que a pecuária busca índices zootécnicos. O que que é índices zootécnicos? Melhorar a qualidade da carne, diminuir o tempo do, do animal dentro da fazenda, aumentar a produção de carne, volume de carne, com mais eficiência e com menos custo. Talvez essa seja a grande premissa, hoje, da pecuária moderna, né? Produzir mais, gastando menos. É isso, Fábio? É, isso vem de encontro, eh, o que a gente tá divulgando e, e trabalhando e fazendo, né? Eh, né, João? Isso, a, a tecnologia no campo. Mas quando a gente fala de tecnologia, eh, muitas vezes eu nem começo a conversa com tecnologia, que às vezes pode assustar. Mas a gente sabe que a tecnologia não é algo novo, inovador, é algo que vem lá de trás, né? Lá da época do, dos homens, das cavernas ainda. É, a tecnologia vem aumentando, né? Da pedra lascada foi passando pro arado, né? É, era uma pedra redonda, de repente virou uma lâmina de pedra. O homem nem cultivava, né, Fábio? Nem cultivava. Não, não, é, extrativista, né? Era extrativista. Depois aprendeu a técnica do cultivo, né? Exato, mas, eh, hoje, eh, a gente vê a, a pecuária produtiva, né? Por quê? Porque outras atividades também estão extremamente rentáveis e produtivas também, o que faz a pecuária cada vez mais, eh, afunilar, eh, essa, a, essa produção, porque os custos aumentam, a margem de lucratividade se reduz e a tecnologia nada mais é que ela vai fazer esse, esse trabalho pra nós de vedar onde tá tendo aquelas perdas, né? Que a gente não consegue humanamente controlar, a tecnologia vem fazer isso daí pra nós, né? De que forma? A gente procura sempre de uma forma automatizada. É, mas quando nós falamos em tecnologia, automaticamente as pessoas pensam em equipamentos, né? Em máquinas, né? Em hardware. Não pensa na gestão, né? No comportamento dentro da fazenda, num controle maior dentro da fazenda, porque controlar o rebanho, saber qual, o quanto ele tá ganhando, ou tá deixando de ganhar, pra não falar perdendo, que é feio, né? Ou tô deixando de ganhar, ninguém, eh, liga, eh, essa gestão, esse controle à tecnologia, né? É, hoje a gente não faz nada sem os dados, mas somente os dados, não, a gente não consegue fazer tomada de decisões, então a gente precisa de informações dentro da pecuária, né? Eh, os equipamentos, os hardware são extremamente importantes porque é eles que vão fornecer munição pra gente ir pra guerra, né? E essa munição a gente, o, 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 o que a gente usa ela, lógico, é pra fazer informações disso. Legal, daqui a pouquinho você fala da, da Arroba Tech, da empresa que você trabalha, representa e o, quais são as ferramentas que vocês têm pra essa gestão, né? Pra mitigar ou pra, pra monitorar, né? Os ganhos na fazenda, a gente vai evitar a palavra perdas, tá? Não, vamos falar de quanto deixa de ganhar, né? Deixa de ganhar. Deixa de ganhar. A gente tem um ditado boi ladrão que a gente fala. O boi ladrão. Deixa o boi ladrão. É, boi ladrão, a gente vai explicar o boi ladrão. Ladrão pode, né? É, deixa o ladrão, ladrão pode. Deixa eu apresentar aqui o João Carlos Siqueira, engenheiro mecatrônico. Exatamente, se aventurando. O que que tem a ver o engenheiro mecatrônico no agronegócio, João? É, então, Éder, a, bom, nosso estado, ele é um estado muito forte da pecuária, né? Então, quando, quando eu me formei, eu falei, bom, a gente tem, a gente consegue agregar nesse mercado, né? Consegue desenvolver soluções tecnológicas, principalmente descomplicadas ao produtor e, então, então, a gente resolveu entrar nesse mercado da pecuária por entender que tá aqui do lado, né? A gente consegue monitorar, sensorizar a fazenda como um todo e trazer esses dados, subsidiar o produtor de informação pra ele tomar decisão que ele bem entender. Bacana, bom, eu me lembro que quando eu era um pouco mais jovem, e já faz tempo isso, já faz tempo, né? Que quando falava, um amigo falava que que faria, iria fazer engenharia, engenharia mecatrônica, o cara pensava na indústria automobilística, pensava na aviação, no navio, mas ninguém pensava em agronegócio. É, exato. Né? E engraçado, interessante como que houve uma inversão muito grande, na verdade, inversão não, houve um êxodo muito grande, né? De profissionais de vários setores para o agronegócio, né? Incrível, exatamente. Aí a gente viu como a, por exemplo, a agricultura cresceu muito, né? De tecnologia. Inspeção em maquinários, né? Inspeção em maquinários, então a agricultura hoje é como se fosse a Fórmula 1 pros carros, né? Então, e aí a partir daí a gente começou a desenvolver equipamentos, equipamentos mais baratos, mais robustos, pra atender a pecuária, porque a gente sabe que depende muito do custo, né, Fábio? A gente briga muito isso com o pecuarista. É. Tem que ser um, tem que ser um produto barato, tem que ser um produto robusto e que atenda o produtor. Eficaz, né? É. Ontem, inclusive, nós almoçamos juntos, nós três, né? E a gente batendo papo sobre essa questão, porque pode parecer que 300 reais, arroba, o pecuarista tá ganhando muito dinheiro. Pode parecer. Mas a gente tem que olhar, é igual a gente olha a braquiária. Você olha a parte aérea dela, mas tem que olhar a parte radicular, que é aquilo que tá embaixo da terra, que você não vê as raízes da braquiária, você só vê a parte de cima, de qualquer planta, na verdade. E quando a planta tá ruim em cima, é porque fatalmente ela tá ruim embaixo, né? A raiz dela tá com algum problema, ou falta de água, ou falta de nutrientes. E o pecuarista não é muito diferente, porque quando o pecuarista ganha 300 reais, a arroba, mas você tem um dólar muito alto, ou seja, impacta no custo dos insumos, você tem um combustível muito alto, que impacta também no custo de produção, então tem que olhar justamente isso. E na pecuária, a gente sabe que as margens são estreitas, são apertadas, e o pecuarista não pode errar. E é justamente aí que entra vocês, né? Vocês entram, levando para os produtores meios, soluções, ferramentas pra não errar. Perfeito. É essa linha mesmo, conforme a gente vem estudando e vem entendendo junto aos produtores, né? Essa margem cada vez mais estreita. Então, se você não medir hoje numa fazenda, a tendência aí é ruim, né? A gente entende que acaba um dia. Então, por isso que nossas tecnologias, né? O software aliado a hardware junto na fazenda, ela vem pra unir forças e conseguir identificar esses pontos mais importantes na fazenda aí. É, isso a gente ganha tempo, né, Éder, João? A gente vê, né, que a pessoa, a questão da pesagem, né? O João, a empresa do João, a personal Bob, tem uma balança de passagem, tem uma alta tecnologia envolvida nela. Ela trabalha no Wi-Fi, com internet, você levar a internet com confinamento, um pasto lá no meio do pasto, tem internet lá no meio do pasto, mas a gente sempre procura trabalhar com algo simples, eficiente e que entregue rápido a informação, produtor. Porque hoje a coisa mais cara que a gente tem é o tempo, né? Então, ninguém tem tempo, não acha tempo pra vender no mercado. Então, a gente tenta otimizar todas as informações, é, na mão. A gente então traz isso na palma da mão, no celular. Então, quando você fala internet na, na fazenda, lá no campo, é quase impossível a gente imaginar que consegue chegar a internet. Porque falta estrutura, falta infraestrutura ainda nas fazendas pra chegar a comunicação, a gente sabe, né? Mesmo porque muitas das fazendas ainda acompanham as informações pela parabólica que é satélite. Já tem internet via satélite? Tem, mas é caro, a gente sabe que é caro. Mas hoje é uma necessidade. Falta, eu acho que por parte do governo federal e de empresas, e talvez isso já tá sendo conduzido, eu não tenho informações, mas talvez já está sendo, mesmo porque é uma demanda, é uma necessidade, de levar ao campo mais comunicação, mais conectividade. Já tem muitas empresas fazendo isso. Mas eu vejo que o que vocês fazem, eu vou fazer um trocadilho aqui agora, tá? É só a ponta do Ice B-Bag, né? É, do Ice B-Bag, exatamente. Ponta do Ice B-Bag. Desculpa, Fábio, B-Bag. Não resisti, não resisti. É só a ponta do Ice B-Bag, né, Fábio? Ou seja, tem muita coisa pra acontecer ainda dentro do agronegócio, né? No que se refere a monitoramento, a ferramentas de gestão, de melhores ganhos produtivos. Por quê? Qual é a função de uma balança como essa que você coloca no mercado? É pra ver o quê? Pra monitorar o quê? É, então, o que eu falo assim, né? Atualmente, o que o produtor faz? Ele, se ele tem, isso, se ele tiver uma balança de gado na fazenda, né, que não são todos, ele pesa uma vez na entrada, uma vez na saída e, às vezes, algumas vezes ali durante o período, né? No confinamento, não é se fala, é uma entrada e uma saída. Então, a gente parte aí de uma ou duas pesagens daquele animal, é, não, no, no, uma balança tradicional, né? Ah, no tradicional. Isso, de uma ou duas pesagens ali na vida do animal. Na vida do animal. É, pra quinze, pra quinze pesagens por dia daquele animal. Então, é um ganho gigantesco, é um salto muito grande na pecuária, né, de você conseguir monitorar diariamente, em tempo real, o desempenho, né, um ganho de peso daquele animal, o GMD. Então, a gente consegue, com esse tipo de informação, por exemplo, você consegue identificar um problema sanitário, né? Que vem, advindo, do, do, do ganho de peso que, que você. Se o animal não tá ganhando peso, não tá comendo, porque alguma coisa tá errada nele, na questão sanitária dele, né? Da saúde do animal. Exatamente. Então, quando a gente começou a rodar esse, esse equipamento, né? Começou num projeto lá atrás, começou a rodar no campo, a gente começou a identificar muitas, muitos benefícios que não era só visualizar o ganho de peso, né? Derrubatec também entrou com mais informações, hoje a gente tem imagem dentro do campo, a gente tem foto daquele animal pra acabamento, então, cada vez mais nós estamos buscando tecnologias aí descomplicadas pra, pra poder subsidiar o produtor de informação. Tá certo. Bom, é quase impossível a gente tentar traduzir pra quem tá nos ouvindo, o que que é isso, né? É quase impossível, né? Teria que mostrar e a gente tem. Teria que olhar a olhar, né? É, eu sou muito visual, né? Eu tenho, eu tenho que ver pra crer como é que funciona. É quase impossível. Vamos um pouquinho focar aqui no Fábio, da, da Arrubatec, mesmo porque, eh, eu vejo que antes da, da, do, das ferramentas, tudo começou, começou com softwares de gerenciamento, pra poder saber os números da fazenda, questão da gestão. A Arrubatec é uma empresa que ela produz também ferramentas, essas físicas como balanças, ou não? Ela produz apenas conhecimento e softwares ou hardwares de, de gerenciamento. Como é que é, Fábio? É, 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 a princípio, nosso senhor Thiago Albertini, é, você veio exportar de São Paulo, a gente exportou do MS ele pra São Paulo. Já. Já tá invertendo, né? Fábio. E melhorou muito depois que ele foi pra lá. E ele, a ideia dele não é mexer com, com hardware, como a gente tem essa parceria forte com a Personal Ball, tal, e outras balanças, mas, é, temos algumas coisas envolvendo hardware, é, como o João falou, a parte de câmeras pra, pra fazer o ECC. Vocês são complementares, é isso? Eu sou complementares. Complementares. Exato. Ele tem, ele tem a, a, a ferramenta, né? A balança. Mas pra balança funcionar tem que ter o hardware, é isso? É. A balança já é o hardware. A balança já é o hardware. O software funcionar tem que ter esses dados. Ah, tem que ter o software, que aí, onde vocês entram? O Bif Trader. O Bif Trader. Que é a nossa ferramenta principal, o Bif Trader, né? Então são empresas complementares. Um tem, o, o, um tem o hardware, o outro tem o software. Isso. Isso. E alguma coisa que a gente produz com hardware, não é o foco, principal hoje da empresa, né? Que as câmeras, que é algo, é complementar a balança, né? Porque aí vem a questão das imagens, mas hoje aí, a gente tá num processo ainda, né? Mas o que a gente, nosso know-how é em software, né? É utilizar esses dados pra entregar informações. Ligar a luz, né? Imagina a gente num, num quarto escuro, você vai bater a canela na cama. Uhum. O software vem pra isso. Pra ligar a luz e você ver onde você tá. E o software tem tudo hoje, né? Tem tudo. Tudo que você pensar hoje na sua vida, o software tem tudo. Você vai no supermercado fazer uma compra, né, Justinei? Vai no supermercado fazer uma compra, lá no caixa, tá o software. Aqui mesmo na rádio, pra poder fazer essa mesa de áudio funcionar, tem um software de gestão e gerenciamento. Tem um hardware aqui, né? Pra ver como a gente tá dependente hoje dessas tecnologias de TI, né? Sim. De, de informática, né? Tecnologia da informação, dessa inteligência artificial. Tá bom, já entendi. Se eu tenho uma, agora tem uma inteligência aqui que faz assim com o dedo pra gente. Sabe isso aqui, ó? Vai me rir. É, é isso aí, top rir. Faz me rir, top rir. Vamos lá então. Intervalo comercial, a gente volta em instantes pra bater um papo aqui com Fábio Biberg e também com o João Carlos Siqueira, a gente falando sobre gestão na propriedade, utilizando softwares e hardwares. De volta com o CBN Agro, hoje conversando com o Fábio Biberg, da Arroba Tech e com o João Carlos Siqueira, da Personal Bov. Como eu disse, é difícil de traduzir pra quem tá nos ouvindo, né? O que são essas ferramentas, né? Mas uma coisa que a gente sabe que ninguém, quando está numa atividade econômica, quer perder dinheiro. Você quer perder dinheiro? Não. Você quer, Fábio? Ninguém quer perder dinheiro. Correto? Todo mundo quer o quê? Ganhar dinheiro com a sua atividade. Na pecuária não é diferente. O pecuarista quer ganhar o máximo possível, gastando menos possível. Pra isso, o monitoramento dos animais é fundamental. Você começou aqui durante o programa falando do boi ladrão. Há muito tempo eu ouço o meu amigo Tarcísio Estoneto, do Guzeraitê, falar do tal boi ladrão. Boi ladrão é aquele que come muito e ganha pouco peso, né? Exato. Come, 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 come e ganha pouco peso. Ou seja, não tem conversão alimentar. Já existe genética pra isso, né? Já tem como separar indivíduos que têm geneticamente a capacidade de comer menos e ganhar o mesmo peso de um animal que come muito, né? Você já viu aquela, tem gente que fala assim, o ser humano fala assim, nossa, eu só tomo água, só respiro e engordo, é gente que tem capacidade pra alto ganho de peso. Na pecuária não é diferente não, tem o tal do boi ladrão, aquele que come pouco e não ganha nada, esse é prejuízo no bolso. Com certeza, com certeza. E as ferramentas vêm pra poder mostrar exatamente quem é esse cara, né? Então a nossa balança ali no, tanto no confinamento, no semi-confinamento a pasto, como tá monitorando esse animal diariamente, você consegue identificar esse animal que, como o trato é na média igual pra todo mundo, né? Você consegue identificar esse cara que tá ganhando pouco peso. Uhum. E você vai lá e atua exatamente naquele, naquele cara, você tira aquela, aqueles animais que não te dão, não estão te dando lucro, né? Então é um prejuízo. Prejuízo. Fábio, vale a gente salientar que as ferramentas que vocês têm nessa área de monitoramento não tem nada a ver com a gestão da propriedade, como tirar nota, como fazer aquela gestão financeira da empresa, não tem nada a ver. É monitorar individualmente cada animal, é isso? É monitorar em tempo real, como sabidamente o João falou, assertivamente, e com esse número de pesagens que a gente tem, como o João já tinha comentado antes também, é, vamos, por exemplo, no confinamento, pesa na entrada, pesa na saída, dia zero ou dia um e dia cem, quando os animais saem. Com monitoramento a gente pesa de oito a dez vezes por dia. Por dia? Por dia. Por quê? Porque a balança de passagem fica dentro da baia. Mas aonde o animal? Dentro do? Dentro da baia. Do coxete, ele entrou o animal. E aí a gente divide a parte de coxo, passando a cerca no meio da baia. Entendi. E dentro, no meio dessa cerca, tem a balança, que seria um brete de passagem, onde passa o animal. Vocês induzem o animal. Na verdade, ele é induzido, né? Ele é induzido pela questão da água, ele vai atrás da água. Quando ele vai beber a água, ele passa pela balança. Passa pela balança. Então, ele vai quatro a cinco vezes, depende da temperatura, calor e tal. Mas, se ele vai, ele tem que voltar, né? Então, se ele vai quatro, cinco vezes, ele, no total, dá oito a dez vezes, né? E com esse N de pesagem altíssimo, a gente tem um, um, uma predição também, né? Além da, da qualidade da pesagem, porque você não pesa uma vez só, você pesa dez vezes, então, a qualidade, a assertividade do peso é maior. E com esse N de pesagem, esse monitoramento individual por animal por dia, a gente consegue saber quanto que ele vai estar daqui, oitenta, cem dias. Agora, tem uma outra etapa, que é a interpretação dos dados, né? É igual, você vai ao médico, você vai ao médico, manda fazer um exame e você vai lá no laboratório, pega o exame. Você, curiosamente, abre o exame, mas não entende nada, né? Não entende nada. Não sabe interpretar o exame. Exato. Agora, como que essas ferramentas, elas são passíveis de interpretação, para que o produtor possa tomar a decisão ou a ação? É, duas ações que a gente tem, o, é, entregar isso de forma fácil, prática e em uma informação que o pecuarista ou o cliente entenda. Uma informação que o pecuarista e qualquer ser humano entende é dinheiro, como você acabou de falar, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, a gente mostra quanto cada animal está ganhando em reais. Qual é o lucro de cada animal? Então, a gente consegue monitorar a lucratividade dos animais individualmente e diariamente. Tá, mas essas informações chegam para o pecuarista com qual frequência? Toda hora? Todo dia? Full time? Full time. O boi passou, ele já recebe? Tá na palma da mão. Tem por real. Não, então, peraí, então tem um aplicativo para isso, é isso? O Beef Trader. Ah, o Beef Trader é um aplicativo. E é da nossa empresa, da Robotec. Ah, a Robotec, então, fornece o hardware e o Beef Trader é um aplicativo quando o boi passa, na balança, né, da, do, da personal bov, ele recebe as informações. É, ele tem o aplicativo e o sistema web, né, Fábio? Sistema web também. Tá, mas se não tiver internet lá na fazenda, como é que faz? É, daí tem que ser no aplicativo. E fica guardado a informação. É. Aí quando ele tiver a internet, ou qualquer momento, ele pode acessar. Passa, o aplicativo, então, ele é offline também. É. Ele, quando o animal passa, ele recebe a informação. Quando o telefone vem para um local que tem Wi-Fi ou tem o 4G's. Abaixa, carrega ele. Ele atualiza os dados, é isso? Não perde nada. Isso. A balança consegue guardar informação. Para, para as fazendas onde não tem, não tem conectividade, a gente às vezes dá um jeito de levar a conectividade até a fazenda, né? Seja lá. Que jeito? De que forma? Seja lá por, por, por satélite ou por radiofrequência, aquelas antenas ponto a ponto. Esse é o maior impedimento hoje para avança nessas tecnologias? Isso. Para o uso dessas tecnologias? O maior impedimento hoje é a falta de internet? É, na verdade, para o monitoramento a longa distância, né? Mas a gente está trabalhando em, em desenvolvimento de soluções off, completamente offline. Offline. É, completamente offline. A gente entende que é uma dificuldade no Brasil. Isso vai evoluir, né? Como todas as tecnologias estão evoluindo hoje. Estão falando no 4, no 5G. No 5G. Quando chegar o 5G vai morar tudo. É, tem outras, né? Outras tecnologias sendo trabalhadas aí ao longo do tempo, mas a, 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 a questão de a gente conseguir levar isso de forma offline produtor também é um grande ganho. É, a gente consegue escalar mais no, no mercado, que é o que a gente busca também, né? Escalabilidade sempre, eh, no nosso negócio. Então a gente vai, a gente está trabalhando nisso, inclusive a Personal Bóvel está criando uma balança offline, uma balança móvel que vai, que vai poder colocá-la em qualquer lugar na fazenda e vai mandando pelos piquetes da fazenda. Vai, vai rotacionando aonde quiser. É, porque tem fazenda que trabalha com os piquetes, né? Sim. E por categorias separadas e fazendo, e nós temos uma característica de ser um país de extensões continentais. As, as fazendas, as grandes produtores de pecorias, elas são extensas, né? Extensivas, né? Exato. Extensivas, ainda são. Então, é, você está falando aí, pega uma fazenda de três, quatro mil, cinco mil, é, hectares, é muito grande, você tem gado, você tem que ficar rodando a fazenda toda, né? Nas invernadas. Então, esse sistema é interessante, porque ele vai, ele é itinerante. Exatamente. Itinerante. Vai ser a balança carrapata. Balança carrapata. Onde o pôr e vai. Em vez de levar o boetal, em vez de levar o boetal mangueiro, você leva o mangueiro até ele, né? Até a balança lá. Então, essa, essa é a ideia aí. E com isso, você traz alguns ganhos. Você está pronto isso ou não? Esse sistema aí? A gente está com ele estruturado, né? A gente está produzindo a parte mecânica agora, para começar a rodar em testes, né? Fazendas de parceiros nossos. Então, é, a gente está acreditando muito, principalmente para aqueles clientes que não tem, não tem balança na fazenda. Pega um Pantanal, por exemplo, que é muito difícil, as invernadas são de, difíceis, né? Você arrebanhar os animais todos, né? Então, a gente sabe que tem várias fazendas que não tem balança, a gente consegue atingir, por exemplo, esse cliente, que não tem nem ideia do peso animal dele, que vai só pelo olho hoje, né? Então, a ideia é essa. A gente está criando outras tecnologias, que eu posso falar mais, mais adiante também. Vamos falar depois do repórter CBN. Isso. Tá certo? Ainda não? Olha, você agora quebrou minhas pernas. Eu sempre, às 8h30, o repórter CBN vem e eu estou segurando aqui o bate-papo, não evoluindo muito, para que a gente traga aí as informações, fica atualizados aí das principais informações do Brasil e do mundo, com o repórter CBN. Tá bom, posso segurar mais um pouquinho então com eles? Ah, falta um minutinho para o repórter CBN? Bom, então a gente tem um minutinho para... Vou comentar de um último, um produto que a gente está desenvolvendo agora, que é um portal de contagem de gado, né? Então, o animal ali é identificado eletronicamente, existem antenas, então, esse cara instala, por exemplo, na entrada de uma praça de alimentação e sabe se o animal entrou ou não naquela praça, todo dia em tempo real. Tá, foi legal você ter tocado nesse tema, porque tem aumentado muito o abjato, roubo de gado nas fazendas, né? E muitas vezes tem conivência de funcionários de fazendas para esse furto, para esse roubo de gado, né? E esse monitoramento talvez possa ajudar nisso, né? Exatamente, porque você tem um lote lá de 100 a 120 animais, que eles têm que ir na praça para comer o bebê. No dia? No dia. Tá lá? Sim. Se num dia um animal não entrou, alguma coisa está errada, então você já pode tomar uma decisão. Legal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, depois do repórter CBN. 8h38, neste sábado, dia 20. Sou eu? Estou dando um... Ah, o celular que tremeu aqui. Tá legal. Tem gente assistindo e mandando mensagem para a gente. Aqui, deixa eu ver quem está mandando bom dia aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem um monte de gente mandando bom dia aqui pelo Facebook. Falar nisso, deixa eu comentar você que está acompanhando pelo rádio. E a gente está falando justamente isso, né? Como a internet mudou muitas coisas no mundo. Uma delas mudou o rádio. O rádio hoje, você assiste rádio. Você não ouve rádio somente. Você pode assistir, né? E com carros cada vez mais também ligados à tecnologia, né? Conectando com conectividade dentro dos automóveis, dá até para assistir um pouquinho da rádio dentro do carro. Não pode, é perigoso, né? Mas dá para não... Só não pode olhar, né? Não, não pode ficar. A hora que parar no semáforo, você olha um pouquinho. Rabo de olho, assim. Rabo de olho, né? Não estou incentivando ninguém, viu, gente? Vamos lá, hein? Vai que o pessoal do trânsito daqui a pouco está me cobrando. Não assista telefone, celular. Inclusive, gente, deixa eu... Não tem nada a ver, mas deixa eu falar um negócio aqui. Tem dia que dá uma... Você está no trânsito, assim, um ser humano para no WhatsApp e fica no semáforo. Abriu o semáforo, o cara está no WhatsApp. Já aconteceu com você, isso? Muitas vezes. Rapaz, eu fico tentado apertar a buzina, mas acho que não é ruim. Dá só uma buzinadinha, né? Um toque. Só para... É, só para... Mas muita gente utilizando aí o WhatsApp no trânsito. Cuidado, viu, gente? Deixa eu falar uma outra coisa aqui, gente? Não tem nada a ver com essa conversa. Deixa eu trazer um tema aqui. Eu vou fazer uma defesa. Ontem, anteontem, eu vendo pelo... Ontem, vendo no Facebook, algumas pessoas aí bravas com a situação do país, questão política do país, né? Com o presidente, lado de cá, lado de lá. Alguém colocou assim, dizendo para os empresários, parem de anunciar nas TVs, nas rádios, né? Porque, dessa forma, a imprensa para de ficar falando com informações ruins sobre Bolsonaro, Covid, não sei do que lá. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem que entender que dentro da rádio, independente... Ela é uma prestadora de serviço, ela passa informação. Não dá para generalizar todas as emissoras. E outra coisa, aqui dentro tem gente que depende da rádio. Tem gente que tem família que trabalha aqui, né? Então, não dá para a gente ficar fazendo uma campanha negativa, de parar de anunciar nas rádios, nas televisões, nos jornais, porque tem pessoas aqui dentro que dependem do trabalho da rádio, né? Tem funcionários aqui que não estão nem do lado de cá, nem do lado de lá, né? Não está defendendo esse, nem aquele. Só está reportando as informações. Então, quando alguém vem para o Facebook e coloca uma, 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 um comentário desse, né? Para de anunciar, a pessoa tem que imaginar que do outro lado tem pessoas que vivem da rádio, funcionários que vivem. Tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal do administrativo, tem a secretária, tem a telefonista, tem o técnico de som, tem o jornalista que depende da rádio. Então, essa não é a melhor solução, não é o melhor diálogo. Para com isso, esse radicalismo, né? Para de fazer isso, para fazer aquilo. Acho que a gente tem que respeitar as pessoas e ao mesmo tempo buscar a solução, né? A gente pode ter conflito, não pode ter confronto. Beleza. Falei, desabafei, tá bom? Vamos pra frente? Não, eu fiquei muito chateado ontem, porque a gente vive da rádio, né? Eu não tenho nada com essas questões aí, não tô, eu defendo as minhas opiniões, é verdade. Eu defendo as minhas opiniões, as minhas visões, mas eu defendo aquilo que é certo, né? Se o lado direito tá fazendo errado, tá fazendo errado. Se o lado esquerdo tá fazendo certo, tá fazendo certo e vice-versa. Eu vou aplaudir quem tá fazendo certo, porque eu só olho pra algo que é justo e honesto, né? Não importa quem tá fazendo. Então, vamos parar com essas brigas aí em Facebook, ficar tentando desestimular aí o empresariado e numa fase tão difícil, onde tá todo mundo buscando se manter, se sustentar, né? Tá ruim pra todo mundo. Ontem nós almoçamos na linguiça de Maracajú, ontem com o Márcio, né? Que é o dono lá. A gente viu, sabe, a dificuldade que os restaurantes estão tendo, né? As pessoas não tão indo mais nos restaurantes. Então, muito cuidado com os discursos no Facebook, tá? Muito cuidado com isso pra não magoar, ferir as pessoas, prejudicar os outros. Beleza? Perfeito. Então, tá bom. Vamos pra frente, então. Vamos voltar a falar do boi ladrão. Ele tá falando do boi ladrão aí, o boi que o pecuarista, ele tem que tá atento, né? Pra saber se tá ganhando dinheiro ou não, né? Tem que ficar atento. E as ferramentas que a gente tá apresentando aqui, o monitoramento de lucro é fundamental, né, Biberg? É, a gente fala muito do boi ladrão e tem também o boi campeão, né? Boi campeão? É, o ladrão e o campeão, o que dá margem negativa e lucratividade e o que dá margem positiva. É verdade. Deixa eu mandar um abraço rapidão aqui, ó. Marcelo Fabrício Rosbach, abração pra você. Benedita Simão, minha tia lá de Minas Gerais. Tá lá em Minas Gerais, lá em Frutal, rapaz, ó. Me acompanhando, minha tia. Região pra senhora, né? Tá aí, é um abraço pro pessoal. Bom, voltando então no boi campeão, Fábio. Vamos lá, então, é, o que o, o monitoramento traz é isso também, é, mostrar quem que tá perdendo, mas quem que poderia tá deixando mais tempo que tem potencial pra ganhar mais peso. Então, é as, as duas pontas, né? Não é uma só, é as duas. Então, com o monitoramento a gente consegue, dentro da, da porteira pra dentro, fazer, é, é, essa leitura. E da porteira pra fora, o que a gente faz é fazer uma varredura nos balcões frigoríficos e saber quanto que cada frigorífico tá pagando. Então, a gente faz, dentro da fazenda, mostrando o que tá acontecendo, quem tá ganhando, quem tá, quem tá, é, deixando de ganhar. Não pode falar perder, né? Não, deixa de ganhar. Deixa de ganhar. Dói mais quando você fala. Dói mais, é. Impacta mais, né? E também a gente faz esse levantamento, essa varredura, pra saber quem que tá pagando os, a, a, o melhor preço de arroba. Então, a gente chama isso de ponto, ponto ótimo de negociação. Então, além de mostrar o peso, o desempenho de cada animal, a gente mostra também qual é o melhor dia pra sair esse animal. Tá legal isso, Fábio. É muito legal. O dia certo de tirar o animal da fazenda. É. Pra ganhar economicamente no peso que ele tá, no peso ideal, e pra ele não continuar comendo mais comida e gastando. E gastando. Os insumos da fazenda. É, hoje até, é, vamos dizer, boités usam, né, João, nossos equipamentos. Mas você pensa assim, pô, mas um boitel, eles ganham por diária. É, dá pra. E se ficar menos tempo, o animal, eles vão ganhar menos. Dá pra prever quando vai tirar o animal pra fazer a escala de abate com frigorífico, né? Pra fazer a escala de abate com frigorífico, que a gente chama de predição. Então, com trinta dias de pesagens, como o João disse, a gente já sabe com quantos, né, com assertividade de noventa e cinco por cento, a gente já sabe com quantos quilos ele vai estar daqui setenta dias. Poxa vida, tem um tempo grande aí pra poder fazer o planejamento, né? Sim. Bacana isso, viu? E você consegue travar preço de arroba, travar animal, é, fazer escala com frigorífico, né? Isso também é interessante pra planta frigorífica, porque eles têm um, tem um consumo, né? Tem que consumir tantos animais, eles sabendo quem que eles vão ter daqui setenta dias, aumenta muito a logística. E com o preço do milho, da soja como tá, que é insumo de, de confinamento, ele consegue, o pecuarista produtor, né, o quem tá na, na, no desenvolvimento da engorda, sabe o, o quanto ele vai precisar de investir na nutrição do animal, né? Na nutrição. E quando é a pasto. Faz previsão de compra, né? Previsão de compra, tudo. E quando é a pasto, a gente, o sistema mostra quando que ele tem que mudar de categoria, quando que ele tá na recria, quando que ele tem que ir pra engorda. Uhum. Já partir pra terminação logo. Aí já partir pra terminação, porque se não fica um, um, como a gente, é, vamos dizer, pesa na, na, nas campanhas de vacinação, maio e novembro, são tempos muito longos, pra gente saber quanto fica o animal. Claro. Aí fica no olho, fica visualmente, é. É. E visual, o, né, aí é humanamente possível. Porque vai pro tempo disso, só do animal, né? Ah, os vinte e quatro meses, aos trinta e seis meses, tá na hora de abater o animal. E às vezes nem tá pronto, não tá acabado, não tá no ponto certo, né? Vira um padrão. É. E às vezes esse padrão não é o que tá acontecendo realmente. Então, é, no pasto, a gente vinha, né, João, pessoal, a gente começou no confinamento. Por ser um ambiente mais controlado e tal, mas agora a gente é a pasto, a demanda é muito alta. E se a gente voltar alguns anos na pecuária, os animais eram abatidos lá pelos, pelo sétimo ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Hoje não, com a precocidade, é, cada vez mais presente na pecuária, por conta do melhoramento genético, é, e aquilo que nós falamos, o produtor não pode errar, ele não pode errar, porque a margem dele de lucro é apertada, então ele tem que saber entrar direitinho com o animal na terminação e a hora certa de sair. Exato, o, complementando o que o Flávio tava falando do, do, daqueles animais ganhadores, né, aconteceu um fato muito interessante numa das fazendas que a gente atende, que trabalha com genética, ele testou vários touros, né, vários filhos de touros no, no, no confinamento. Identificou um ou dois animais que estavam ganhando absurdamente a mais do que os outros, né. Então esse já, eles acabaram, é, cancelando o abate dele, ele foi pra, pra, pra leilão, né, virou um tour. Abraço pessoal da água tirada. É. Exato. Tio Artemio, o legado? Tio Artemio, o legado. É. Água tirada. A Gabi Souza. Gabi. Então a gente conseguiu, olha só o interessante. Para eles aqui, vamos falar do, 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 da, da experiência deles. É, o, o, a gente conseguiu identificar. Eles foram os nossos primeiros parceiraços ali na. Eles estão utilizando a fazenda na água tirada? Em Maracajú, né? Sim, em Maracajú, no confinamento e agora a gente vai a pasto lá com eles também. É, tem confinamento em Maracajú. Tem, na água tirada. Na água tirada. Isso. E estão utilizando as ferramentas de vocês. Estão usando as balanças lá. E agora vai colocar a pasto também. Vai colocar a pasto. Aquela experiência então daquela balança itinerante, você vai fazer lá? Não, não. Não. É, vai ser nas sete estrelas ali. É um parceiraço nosso também. Sete estrelas embriões. Não é mais embriões, né? Do doutor Oswaldo Possari, né? É. Agora quem está gerindo lá é o Juliano. Juliano, né? Juliano. Juliano. Bacana. Ajuda bastante a gente também lá. É, então assim, percebe esse nível de informação, né? O quanto, quanto dinheiro ele conseguiu economizar ou lucrou com isso, né? Em vez de abater um animal campeão, ele, ele, ele. Ele ganhou. Porque quando você economiza, você está ganhando dinheiro. Deixou de gastar, está ganhando dinheiro. Fecha a conta, né? Fecha a conta. Exatamente. Então, se não tem uma ferramenta como essa, mostrando a evolução dele, né? Comparado aos outros animais naquele mesmo lote, com o mesmo trato, você não conseguiria ter esse tipo de informação, ele ia pro pro gancho, né? Como a gente fala, né? Com certeza. É legal. A gente vai pro intervalo comercial, nós voltamos em instantes, já pra finalizar o programa, o programa no último bloco, com o Fábio Biberg, da Arroba Tec e com o João Carlos Siqueira, da Personal Bob. Hoje dando uma aula pra gente aqui de como ganhar dinheiro na pecuária. Daqui a pouco voltamos. Muito bem, oito horas, cinquenta e dois minutos, já estamos partindo pro fim do programa de hoje, tá, gente? Não é o fim do mundo, não. Ó louco. Não, ó louco, chega, deixa pra lá. Hein? É, deixa eu voltar aqui com o Fábio Biberg e também com o João Carlos Siqueira.